gente a história é a seguinte delegacia da polícia civil de araucária veja aí a placa este é o cenário que eu estou hoje olha aqui já na porta de entrada aqui da recepção da delegacia tudo azulado por aqui são os nossos guardas né a guarda municipal tem pelo menos dois clientes da guarda aí dentro rapaz rapaziada não brinca em serviço eu tenho dito isso com uma certa frequência gente o crime em araucária não compensa porque a guarda está de plantão 24 horas por dia olha eu vou mostrar para você aqui uma motocicleta veja aí então o que acontece gente dois indivíduos estavam aí nesta motocicleta aqui na área central de araucária nas imediações do correio e chamou a atenção da guarda pelo espanto que eles ficaram no momento em que presenciaram uma viatura com os guardas e como eles têm um faro que eu vou te contar uma coisa hein rapaz o faro da guarda é afinado aí eles resolveram perguntar para os meninos o que eles faziam com essa moto aí os meninos amarelaram né se depararam com a guarda sabe que com a guarda não tem conversa não tem jeito não tem acordo não tem nada foram levantar aí a capivara da rapaziada é um conseguiu sair antes né de ser abordado aí no momento em que levantava a capivara do que estava pilotando a moto aí já viu indicativo é a placa da moto já causou uma certa uma certa suspeita pela guarda aí pegaram o menino trouxeram aqui para a delegacia e nesse momento ele está guardado ali né vai ser ouvido e daqui sei lá qual é o destino dele e não é só esse não tem um outro aqui já também pego pela guarda que estava furtando é objetos no mercado aliás objetos não ele furtou lá duas garrafas de uísque mais um chocolate furtou também alguns doces e e aí levou a asada a guarda está passando por perto chamaram a guarda e aquilo que eu disse né aí não tem jeito o crime era o cara não compensa bom mas eu vou conversar antes aqui com o machac pra gente entender toda essa situação desse sujeito aí que estava de posse da de uma motocicleta e que foi e olha a cara dele ó tá nem um pouquinho agradável mas tudo bem vamos ver se ele ele vai falar comigo ou machac a situação desse sujeito aí que acabou sendo detido por vocês com essa motocicleta boa tarde boa tarde boa tarde a todos é a equipe estava patrulhando na rua Julieta Vidal Osvaldo no centro é chamou atenção aí dois motociclistas aí com uma moto bem surradona já é foi feito abordagem da da motocicleta é na checagem da placa aí foi identificado aí que a moto está com alerta de de furto é do mês passado é uma questão de um mês mais ou menos é o rapaz aí é falou que a moto era dele e que já havia comprado como piseira aí e não não sabia que a questão do alerta a princípio falou que não foi ele que furtou mas foi encaminhado aqui pra pra delegacia vai ser apresentado pra autoridade policial aí pra ele esclarecer a situação da motocicleta na versão deles vocês não acreditaram é a princípio ele tá com a moto a moto tá em posse dele e tá com alerta então foi encaminhado pra delegacia e pra avaliação da autoridade policial agora se de fato procede tudo que ele disse aí em relação que o veículo é piseira ou seja motocicleta então já fica alerta aí pras pessoas tomarem cuidado um veículo piseira e se tem uma alerta de furto ou se foi furtado em alguma situação pode trazer problema pra quem está de posse no momento em que houver aí o flagrante né sim é muitas pessoas compram a motocicleta veículo pela internet aí na boa-fé é e depois acabam descobrindo não faz a checagem direito aí da da das dos veículos aí apesar de já tá comprando uma coisa errada né que é que comprar moto que é moto ou veículo que é piseira né que já não já tem problema documentação é acaba caindo num golpe é comprando essa piseira e depois descobre que essa moto ou esse veículo é furtado roubado e ele estando na posse do veículo ele vai responder por receptação é junto à a justiça no caso desse desse indivíduo aí ele foi trazido pra cá está aqui vai ser ouvido e pode ter problema por conta disso se é que ele não é o autor aí da é do roubo dessa motocicleta é ele nega ele nega a questão do furto nega mas como ele tava de posse da motocicleta ele vai responder no mínimo aí por receptação se essa moto de fato foi furtado ele que vai pagar pelo crime não sendo ele sim a a realidade é que a moto é furtada ela ela é furtada é porém é ele nega a autoria do furto mas a questão da dele estar de posse da moto isso em seja no crime de receptação agora assim obviamente que eles negam né numa situação dessa todos negam né é o juiz pernande né é a ele tem o direito de negar aí a justiça aí a polícia civil que deve investigar aí pra pra ver realmente o que de fato aconteceu aí com essa motocicleta aí com esse com esse indivíduo que tá que tá preso. Matiaca ele tem o direito de negar e vocês tem o direito de prendê-lo né? É a partir do momento que que a Guarda Municipal identifica um crime é nosso deveria agir né? E fazemos isso é encaminhamos para a autoridade policial a autoridade policial faz a avaliação aí e toma as medidas cabíveis. Tá certo parabéns. Obrigado a Guarda Municipal tá sempre as ordens é pronto para atender o cidadão de bem. Muito obrigado. Tchau tchau. Gente então tá aí olha eu vou mostrar aqui a moto mais uma vez e não tem jeito não eu tenho dito sempre é mas aí vocês não acreditam em mim que que eu posso fazer nada o crime era o cara não compensa não a rapaziada tá com a vontade de trabalhar que vocês não têm ideia viatura nova armamento top de linha é aí apiazada equipadas de viatura nova armamento top de linha uma estrutura fenomenal aí não tem jeito né aí eles caem na rua e estão aí 24 horas por dia cuidando e zelando a segurança do cidadão araucariense olha aqui deixa eu mostrar a viatura essa é uma delas né foram adquiridas aí várias viaturas deste modelo aí jipe renegade todo equipado com código de barra ali não sei nem para que que é aquele código de a gente está aberta essa viatura aqui pra gente mostrar dentro vamos ver tá trancada mas aí ó novinha em folha então é assim ó a gente lá na frente tem outra lá ó tá vendo lá tem outra e eles estão aí 24 horas circulando pelas ruas da cidade e percebendo algo errado algo ilícito obviamente que eles vão agir e não tem jeito a você que me acompanhou nesta live um forte abraço fique aí ligado na página da rádio grálias ufm a qualquer momento eu volto trazendo informação a você que me acompanha pela rede social forte abraço viu